Eu estou com a Cláudia, que é a professora de música da educação infantil, é isso? Isso, isso mesmo. Cláudia, e qual será a apresentação hoje aqui no Colégio Santo Antônio Objetivo? Então, a proposta de hoje é apresentar todo o trabalho desenvolvido durante o ano. Então, são crianças de 3 a 5 anos, são atividades bem simples, mas são atividades que eles são capazes de fazer. Então, são conceitos que eles assimilaram de altura, intensidade, duração, parte rítmica, expressão corporal, coordenação motora. Então, é uma... os pais, é uma maneira dos pais conhecerem e saberem o que eles praticam nas aulas de música, né? E para encerrar, nós teremos os primeiros anos com coral, com apresentação de coral. Então, teremos um coral essa noite com os primeiros anos, não é mesmo? E vocês... por que você escolheu esse tema para essa criançada? Na verdade, não tem um tema específico. São atividades que é tudo que é trabalhado em música, né? Trabalham tudo de maneira muito lúdica, com... eles vão tocar instrumentos, eles vão fazer um pouquinho de flauta, uma iniciação, porque eles ainda não são capazes de tocar. É trabalhado um repertório de música clássica também, para desenvolver essa percepção. Que bacana! Para que eles se tornem ouvintes mais críticos, né? Então, um repertório bem variado também. A gente tem muito cuidado com isso, né? Ai, olha, eu tenho certeza que vocês que estão aí em casa, nos assistindo, vão adorar! Mas antes que isso aconteça, professora Cláudia, sabe o que eu vou fazer? Entrevistar os maiores responsáveis por tudo isso, não é mesmo? Verdade, verdade. Então, agora nós vamos pegar essa galerinha linda, que vai dar um show esta noite, combinado? Com certeza, combinado! Parabéns já de antemão pelo seu trabalho, viu? Obrigada, obrigada! Como que é seu nome? Marina Marina, você? Ana Júlia E você? Ana Luísa O que vocês vão fazer aqui hoje? A gente vai contar o nosso ensaio, que a gente estava ensaiando. E você ensaiou muito? Sim! Que música que vocês vão cantar? Não podemos contar! Não pode? É segredo! É surpresa! Ah, é surpresa! E você sabe tudo de cor? Sim! Sabe? Eu vou ver depois você cantando, hein? Aliás, as três! Combinado? Sim! Então tá ótimo! Daqui a pouco a gente se vê lá na frente! Tá jóia? Tchau! Até daqui a pouco! Dá tchau! Faz tchau! Tchau! Vou perguntar o nome. Olha só que galerinha linda sentada aqui do meu lado. Como é seu nome? Arthur! E você? Ana Carina! Zador! Bruno! Lucas! Agora do lado de cá... Você como chama? Beatriz! Olha praquele moço ali! Essa é a Beatriz! E você? Como é seu nome? Como é o nome dela? Maria Fernanda! E o seu? Maria Luísa! Ah, Maria Fernanda e Maria Luísa! Me diz uma coisa! O que você vai fazer aqui hoje? Você sabe? Eu vou ensaiar! O que vocês vão fazer? A gente vai tocar música no palco! Ah, é? E você vai apresentar? Você vai dançar? O que você vai fazer? A gente só vai ficar sentado no palco fazendo apresentação de música! Fala! É! É assim ó! A gente vai ficar em pé no tambor e daí a gente vai começar a tocar. Porque o tambor é difícil tocar. É? É! E ela também vai? É! Ela vai ficar assistindo! Vai ficar assistindo? Então tá bom! Deixa eu falar com a outra galerinha aqui ó! E vocês? Esses meninos lindos aqui! O que vocês vão fazer hoje à noite lá no palco? Eu acho que a gente vai... A gente vai tocar música! Ah! Você também vai tocar música? A gente vai... A gente vai fazer uma banda! Uma banda? Uma banda de rock? Não! Não é de rock? Não! Do que que é a banda? É tipo uma fanfarra! Oh! É uma fanfarra! Tipo uma fanfarra! Você ensaiou bastante? Sim! Você sabe tudo de cor certinho? Aham! Mas eu vou falar! Essa molecada, gente! Vai dar um show daqui a pouco lá naquele palco! Que vocês vão babar! Eu garanto! Viu? Agora vamos pegar mais que eles estão fervendo aqui nesse pátio! Vamos lá! Tem uns fervidos! Olha só! Vocês vão cantar lá? Como que é seu nome? Pedro! Pedro! E você? Matheus Gabriel de Doro! Nossa! Ele sabe o nome inteirinho! Como que é seu nome? Gabriela Úngaro! Gabriela Úngaro! E você? Vem bem pertinho da tia! O que vocês vão fazer lá? Quem mais? Quem mais? Deixa eu sentar aqui! Vai! Vem cá! Fica do meu lado! Como você chama? Arthur! Ai que homem lindo! Não! Meu Deus! Que vocês todos são lindos! O que vocês vão fazer lá hoje à noite? Vai ensaiar e cantar! Vai cantar também? O que você vai cantar? Eu não sei! Você gosta de cantar? Muito? Você sabe que música você vai cantar hoje? Não sabe também no... Você sabe? Aí ele sabe! Fala pra tia! Eu acho que eles não estão querendo me contar! Essa história tá muito mal contada! Você sabe mesmo ou você não quer me contar? Eu não sei! Gente! Mas já contaram pra vocês o que vocês vão ter que cantar lá na frente? Ou não? Vocês não vão ter que tocar também? Sim! Vão? Não vão? Tocar tambor? É o que eu tô sabendo também! E o guiso! Hã? E o guiso! Aquele fica balançando e faz... O... O barulho! Não! Faz um barulho aqui também! Tem o guiso! Faz um barulho! Agudo! É! O guiso! Agudo! E também tem... Tem... Tem um... Uma voz de passarinho também! Tem uma voz de passarinho também? Muito legal! Como que é seu... Olha! Chegou mais um! Você é grandão já, hein? Vem cá do lado da tia! Como que é seu nome? Gustavo! Nossa! O Gustavo vai ter que ficar em pé! Porque o Gustavo já é grandão! Gustavo, quantos anos você tem? Sete! Sete anos? O que você vai fazer hoje? A galerinha não tá querendo me contar! Você pode me contar o que vai ser lá? O que vai ser? Legal! É? Mas você vai fazer o que lá? Você vai dançar? Você vai tocar? Você vai andar de carro? Andar de bicicleta? O que você vai fazer lá em cima? Dançar! Dançar? Uau! Você vai dançar que ritmo? Não sei! Tu sabe também? Então nós vamos ter que descobrir juntos lá o que que essa molecada vai fazer. Mas vamos pegar mais alguém? Sempre tem algum que sabe, viu? Você! Como é seu nome, gatona? Beatriz! Como? Beatriz! Beatriz! Vem aqui! Quantos aninhos você tem, Beatriz? Quatro anos! O que você veio fazer hoje aqui na escola? Dançar! Ai! Você vai cantar? Cantar o quê? Dar o da Tia Cláudia! Com a Tia Cláudia! Você ensaiou muito? Muito, muito? Muito bem! Eu vou ficar aí! Todo mundo vai ficar te assistindo lá, tá bom? Olha, tem um outro aqui também! Eu acho que esse daqui sabe! Como que é seu nome? Paulo! Hã? Paulo! 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 Você vai cantar hoje? Não! Não? Jura? Você! Como que é seu nome? Como é seu nome? Otávio! O que que você vai fazer hoje, Otávio? Dançar! Dançar também! Que meninos dançarinos! Olha só! Essa daqui tá com uma sandália parecida com a minha! Amei a sua sandália! Lindíssima! Olha! A minha brilha pra caramba também, você viu? Brilha que nem a sua, né? Você gosta também? Você também tá toda linda de brilho. Como que é seu nome mesmo? Luísa. Luísa, você me disse que você veio toda chique. Eu não tenho uma tiara dessa que brilha que nem a sua. E nem uma camiseta brilhante dessa, né, gente? A Luísa veio aqui, que ela me disse que ela veio toda chique. Por que você veio chique? Porque minha mãe escolheu que eu venho com essa roupa. Porque eu vou trocar uma banda e a gente vai ser castanhola. Você vai tocar castanhola? Uau! Vocês aprenderam a tocar castanhola? Sim, olha, no ritmo. Assim. Sim. E você, como você é linda, como que é seu nome? Mariana. Mariana, há quantos aninhos você tem? Você viu que eu vi você na TV? Você me viu? Aonde? Na TV. No mínimo eu devia estar cozinhando, não tava? E olha a foto. Não, você viu no programa de cozinha, de comida? Olha a fotinho. Quem que é esse menininho na sua foto? Olha que lindo. Meu irmão e meu. Quem que são? Meu irmão e... Ai, adorei. Lindo, 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 lindo. E você também vai tocar castanhola? Não, eu vou tocar guiso. Você vai tocar guiso? Você gostou de tocar guiso? Uhum. A professora Cláudia ensinou direitinho? O quê? Eu ensinou. A tia Cláudia ensinou direitinho? Uhum. Ensinou? Sim. E você, você vai tocar o quê? Triângulo. Como que é seu nome? Giovana. Giovana, você vai tocar triângulo. Você vai fazer o quê hoje, essa noite, lá no palco? Tocar instrumento. Fazer o quê? Tocar instrumento. É? Que instrumento você vai tocar? Chacoalho. Olha, ele vai tocar chocalho. Que legal. Olha quanta criança linda que tem aqui. Como que é seu nome? Manuela. E ela, Manuela, fala muito bem. E você? Isabel. E você, como se chama? Ana Júlia. E você, aqui atrás? Você, como é seu nome? Isabel. Olha, que lindo. E você? Ana Luísa. Olha, todo mundo pra aquele tio lá, ó. Como você chama? Rafaela. Ah, você que não... A Rafaela que não quis trocar a sandália comigo. Olha a sandália de oncinha dela, que maravilhosa. Você não quer trocar ainda comigo? Olha a minha, tem coração. Olha como brilha. Olha a sua também, brilha que nem a minha. Como que é seu nome? Beatriz. Ah, é a Beatriz que foi lá falar comigo. Você não quer ainda trocar a sua sandália comigo? Ah, é porque o meu é pequeno. É verdade, não vai caber no seu pé, não é a minha? E o que vocês vão fazer hoje? Ai, que linda a sua também, maravilhosa. Olha quanta... Mostra a sandália dessa mulherada toda. Olha aquela sandália linda. Todo mundo com o pezinho. Todo mundo põe o pezinho assim, ó. Vamos mostrar todo mundo assim. Olha os chinelinhos. Você é santista. Olha o pé do santista. Você traz pra que time? São Paulo. São Paulino. Como é seu nome? Guilherme. Olha praquele tio lá, Guilherme. Esse menino é são paulino. Como é seu nome? Arthur. Eu tenho um monte de brinquedos. Ah, mas eu quero saber o que vocês vieram fazer hoje aqui. A gente vai apresentar. Apresentar o quê? Apresentar a festa da Tia Cláudia. Apresentar com a Tia... A festa. A festa? A festa do quê? Da Tia Cláudia. Verdade. O que a Tia Cláudia ensinou pra vocês? Como que é seu nome, lindo, loiro, de olho azul? É, outra... Meu olho de azul. Hã? Meu olho de azul. O olho azul? O que vocês vieram apresentar aqui? Brinqued, brinqued. É pra nossa mãe ver. Aí ela vai gostar. Ah, mas que a sua mãe vê. E a mãe de todos vocês vão ver e vão gostar. Eu sabia que a mãe dela trabalha aqui com a gente. É mesmo? Como é o nome da sua mãe? É Bruna. Ah, Bruna. Um beijo. A minha mãe chama Camila. A mãe dela é a Camila. Um beijo, Camila. Eu sabia o nome da minha mãe? Chama Cíntia. Chama Cíntia. Beijo. E o seu, a sua mãe? Marlina. Marlina? Como é o nome da sua mãe? Adriana. Adriana. Beijo, Adri. E o nome da sua mãe? Malu? Malu. Malu. Beijo, Malu. Como é o nome da sua mãe? Carla. Carla. Um beijo pra Carla. E a sua mãe, como chama? Lúcia. Lúcia. Beijinho, Lúcia. E o nome da sua mama? Paula. Paula. Beijo, Paula. E esses aqui? Deixa eu ver, esses gatinhos aqui. Como que é o seu nome? Felipe. Como é o nome da sua mãe? Débora. Débora. Um beijo. O que você veio fazer hoje aqui? Vim apresentar na banda. Na banda? Vocês vão tudo tocar numa banda. Como é o seu nome? João Vitor. Que menino lindo, João Vitor. O que você vai fazer hoje? É, vou fazer, eu vou fazer a banda. Bem, e você também vai tocar na banda? Como é o seu nome? Luiz Antônio. Luiz Antônio. Então, todo mundo vai tocar na banda, é isso? Ele é fofinho. Como é que é? Ele é fofinho. Ele é fofinho? Gostei dessa. Vamos ver mais. Tem mais uns aqui, ó. Tem mais uma galerinha aqui? Ah, essa galerinha que tava junto comigo agora há pouco. Olha só, eles tão brincando, né? Tão esperando aqui. Todo mundo aqui no backstage. Ah, cadê? E aí, João? Tudo bem? Tudo bem? São muitas emoções esse Colégio Objetivo, né? Fala sério. É uma delícia, né? Eu sei, eu lembro, né? Que da última vez eu vi a Bilabilu, foi isso? Foi isso. A hora que dançou de Bilabilu, depois dançou de novo de gatinha. Verdade. Uma vez. E essa tiarinha linda que ela tá. Ainda, tia Pathy. A hora que você chegou com a vovó, eu falei assim, nossa, nem é a filha da Ju, né? Então, você vai tocar hoje? O que você vai fazer? Vai? É lindo, né? O que você vai tocar? Me conta. É... Tambor. Você vai tocar tambor? Então, eu vou ficar lá vendo junto com a sua mamãe, combinado? Então, dá um beijo na tia. Ai, que beijo gostoso. Um beijo, meu amor. Parabéns pela filhota, viu, querida? Obrigada. Um beijo pra Val, pra todo mundo, viu? A vozinha da Laurinha. Um beijo pra lá. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti